Aos 66 anos, o ex-deputado Júlio da Retífica faleceu no último domingo, dia 30 de maio. Ele estava internado, havia quase dois meses, em um hospital de Brasília para tratar uma pneumonia. Ele deixa a esposa e quatro filhos. Sua morte imobilizou muitos habitantes de Porangatu, na região norte, cidade onde vivia e que era seu grande reduto eleitoral. Meu amigo, eu falei que é meu amigo, eu sabia que o Júlio também me considerava seu amigo. A notícia de sua morte logo rendeu inúmeras mensagens de pesar por parte de políticos e parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissau Ervieira, decretou luto oficial de três dias. Júlio nasceu em Araguari, Minas Gerais, mas estabeleceu-se em Porangatu nos anos 1980. Seu ingresso na política partidária começa somente em 1996, quando elege-se prefeito do município, cargo que ocupou por dois mandatos consecutivos. Uma década depois, ele inicia sua trajetória como deputado estadual. Conhecido por sua atuação municipalista, sempre procurou levar recursos para o norte goiano. Em seu segundo mandato, na Lego, ele presidiu a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento e também chegou a ocupar a primeira secretaria da mesa diretora. Parlamentares contemporâneos de julho lamentaram seu falecimento. Que Deus possa receber a alma do nosso querido amigo, Júlio da Retífica. Uma pessoa do bem, um deputado combativo, um deputado trabalhador e tem sim um trabalho e um serviço prestado que ficará marcado na história do nosso Estado. Nós, deputados, principalmente do PSDB, tivemos esse grande parceiro, esse grande deputado, fiel, leal, defensor do norte do Estado. O norte do Estado hoje vive uma situação de órfão, porque Júlio viveu sua vida pública, como prefeito, como deputado, sempre defendendo os interesses do povo goiano e principalmente do norte goiano. Então, para nós do PSDB, para nós, seus colegas, nós, em um vácuo, foi aberto um vácuo na política goiana pela falta que o Júlio tem feito em defesa do norte. É, o Júlio era um cara enorme de coração, simpático, brincalhão, honesto, homem de família. Eu sou amigo da família dele, eu conheci o Júlio quando era menino. Meu pai fez uma parceria política com ele, Júlio e Jovair, desde a década de 90, onde Júlio foi prefeito de Porangatu por dois mandatos, um excelente prefeito, diga-se de passagem, que a gente costuma pensar assim, todo mundo que morreu vira bom. Mas o Júlio, não, o Júlio era bom mesmo, era uma pessoa boa. Fez um bom trabalho, deixou um legado em Porangatu, o lago, o teatro, tudo quanto é lugar de Porangatu que você vê, tem uma obra que ele fez e ele devolveu a autoestima para aquele povo. Depois disso, foi deputado, defensor do norte goiano, um homem de ética, de moral, de lealdade inigualável. Então, é uma perda muito grande. Uma pessoa que eu tinha como amigo, além do conhecimento da parceria política, além da convivência, que a gente que está na política conhece muitas pessoas, temos muitos colegas, o Júlio não era um colega, o Júlio era um amigo. Então, é muito triste ver um homem como o Júlio falecer e deixar aí a cidade de Porangatu, o norte de Goiânia e os amigos desamparados. Em Porangatu, tanto o velório quanto o enterro atraíram muitos moradores, apesar das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Atual prefeita do município, Vanusa Valadares, ressaltou o legado de Júlio da retífica. É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-prefeito, ex-deputado, o senhor Júlio da retífica. Júlio tem um histórico exemplar de serviços prestados à nossa cidade e região durante toda a sua trajetória. Deixo aqui registrado, em nome da Prefeitura, nosso reconhecimento a esse grande líder e nossos sentimentos a toda a família diante desta perca irreparável.